Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Fintechs, Neon Pagamento, Nubank, Pagamentos as duas Fintechs estão cancelando contas, cancelando cartões, segundo os inscritos, segundo o site do Reclame Aqui segundo e-mails recebidos e também uma pesquisa que eu fiz pelo canal do YouTube já temos algumas respostas e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, recebi um bombardeio de e-mails aqui referente ao Neon está cancelando contas por desinteresse comercial alguns inscritos mandaram e-mail para mim me informando que o Neon está cancelando as suas contas por desinteresse comercial pois bem, o Nubank também vem cancelando contas conforme eu estou mostrando na tela do vídeo mensagens retiradas no site do Reclame Aqui expostas para qualquer um achar lá a pergunta e resposta que foi dada para estes clientes do Nubank tiveram os cartões cancelados, suas contas canceladas por desinteresse comercial, por desinteresse do Nubank por estar cancelando os cartões e contas dos clientes olha que é bem recente, dia agora de maio de 2019, dia 2 de maio, 3 de maio de 2019 abril de 2019, então são reclamações feitas no site Reclame Aqui bem recentes e do Neon também cancelamento em e-mails enviados, conforme estão vendo na tela do vídeo, também recentes fizemos essa enquete há 9 horas atrás, agora é exatamente 23 horas que eu estou gravando o vídeo e há 9 horas atrás nós tínhamos 565 votos na enquete a enquete é a seguinte, você já teve conta ou cartão cancelados por desinteresse comercial das fintechs, Nubank, Nuconta, 54%, Digio, que é o cartão de senoidade, 8%, Twig, 8%, meu Pag 10%, Neon Pagamentos, 20%, se eu usar a metodologia dessa pesquisa, dessa enquete que eu fiz se você pegar essa enquete, 565 votos sobre 54% do Nubank, você vai ter então 305 clientes com conta cancelada apenas nesta enquete, se você pegar o Neon, então 20% dos 565%, você teria aí 113 clientes com contas e cartões cancelados, então do Neon Pagamentos segundo a enquete então vocês imaginam a quantidade de pessoas que tiveram então as suas contas canceladas no montante porque o nosso canal é pequeno perante a esse mundo gigantesco do universo online, não é verdade? e também sobre o meu Pag que deu aí na enquete 10% e a Nuconta vem cancelando conta dos clientes mas o Nubank nas suas redes sociais, eles distorcem essa informação informando para seus clientes que é fake news e vocês estão vendo aí que não tem nada de fake news a não ser que eles estão chamando o site de Reclame Aqui também de fake news que é o que eles estão fazendo aí nas suas redes sociais iludindo essas pessoas que estão perguntando para ele o porquê dos cancelamentos? eles mentem falando que é algum caso esporádico é um caso isolado e vocês estão vendo aí basta vocês entrarem no site Reclame Aqui que vocês vão ver chovendo de clientes reclamando do cancelamento das suas contas vocês viram o vídeo que deu mais de 100 mil visualizações de pessoas reclamando também do site do Nubank reclamando das suas contas que foram canceladas ou do cartão cancelado ou da Nuconta cancelada e agora o Neon também vem fazendo o cancelamento por desinteresse comercial mas Leandro, o que pode ser o desinteresse comercial? vários fatores pode ser uma movimentação estranha que você fez na conta pode ser um cliente que não movimenta a conta pode ser um cliente que está adormecido na conta do Banco Neon pagamentos e dá no conta pagamentos então pode ser vários fatores que o banco tira você da sua base e pede o encerramento da conta ou do cartão ou dos dois tá certo? só eles que fazem isso? não grandes bancos também fazem isso Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco Brasil recentemente agora eu recebi reclamações do banco BS2 também cancelando contas por desinteresse comercial mas numa minoria eu recebi dois casos do BS2 informando que teve a conta encerrada por desinteresse comercial já do Nubank essa quantidade aí de pessoas reclamando e se vocês entrarem no site do Nubank no canal do Youtube deles eles vão falar que foi em casos isolados que vocês tem que procurar os canais deles mesmo não ficar ouvindo outros canais lógico que eles vão esconder de vocês tudo isso que está acontecendo se vocês pegarem o canal do Nubank e olhar lá se eles divulgaram no canal do Youtube que eles tiveram prejuízo em 2017 vocês não vão encontrar se vocês olharem o canal do Nubank se eles tiveram prejuízo em 2018 eles também não vão contar então essa informação que eles falam que é fake news basta você entrar no site do Reclame Aqui que vocês vão ver a quantidade de pessoas que tem o cancelamento pelo Nubank e eles omitem a informação como fizeram no canal aí do Reage Nubank informando que é fake news mas se é fake news então eles estão chamando o canal então o site renomado um site renomado ganhou vários troféus o Reclame Aqui não é verdade? então está aí para vocês saberem o que vem acontecendo aí no mundo digital das fintechs infelizmente você tem aí o Neon que é um Neon Pagamentos que precisa de clientes e eu vejo eles fazendo isso me chateia muito vejo o Nubank fazer isso com clientes pessoas que fazem um relato informando que cancelou contas em outros bancos para ter a conta no Conta e Nubank e Nubank fazer isso com essas pessoas é de chatear é deixar a pessoa chateada uma pessoa ficar realmente revoltada com um negócio desse daí mas bola para frente vocês não tem apenas o Neon nem o Nubank como um banco uma fintech no caso isso é uma fintech não é banco então vocês tem bancos mesmo bancos bons vocês podem colocar dinheiro como Santander, Itaú Banco do Brasil Caixa Econômica Banco Inter Banco Original e outros bancos mais que tem todos os produtos financeiros que tem todos os tipos de cartões Visa, Master, Elo, Dynas e por aí vai bons que são realmente superior a tudo isso que tem nessas fintechs porém caso você realmente tem interesse em manter você quer de todo jeito que você ama essa fintech então você pode recorrer pedindo seus direitos para que eles respondam no caso do site chegando aqui ou no consumidor.gov você pode inclusive entrar com uma ação pedindo para que eles expliquem o porquê do cancelamento e caso você não concorde você pode recorrer também tá certo? este foi o vídeo de hoje referente ao Nubank ao Neon a pesquisa que nós fizemos referente aos cancelamentos por desinteresse comercial vamos para os abraços então Helder Correia um grande abraço meu amigo Luiz fique sabendo um grande abraço meu irmão Welton Carvalho Santos um grande abraço meu amigo Ney Koga um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau